Num dia assim como esse, você me falou Que há coisas que sempre acontecem e ficam em nós São coisas que ficam vivas por dentro da gente E simplesmente é assim, um momento eterno Num dia assim como esse, você me olhou Nem sei dizer, na verdade, que tempo durou Meu amor, tudo que eu sei dizer É que você ficou eternamente em mim Um sonho que eu vivi, um trauma que eu guardei Ou coisa assim Meu amor, tudo que eu sei dizer É que você ficou eternamente em mim Por onde você for, você há de levar parte de mim Num dia assim como esse, você me olhou Nem sei dizer, na verdade, que tempo durou Meu amor, tudo que eu sei dizer É que você ficou eternamente em mim Um sonho que eu vivi, um trauma que eu guardei Ou coisa assim, ou coisa assim Ou coisa assim, ou coisa assim Meu amor, tudo que eu sei dizer É que você ficou eternamente em mim Por onde você for, você há de levar parte de mim O que você for, você há de levar parte de mim Por onde você for, você há de levar parte de mim